E aí Pois é, o estava pedido O dia, o dia Jesus é da igreja, amém. O afluxo ainda de mim a todo o mesmo lugar, a Jesus é a sua terra, o Senhor. Dizáquios em mim, educar a Cristo em mim, hoje no momento. Nós dizáquios, se é o que você tem, é o que você tem, é o que você tem. E se você tem que viver, é o que você tem, é o que você tem que viver conquistar para a Arquivar . Se humanicar é, é o que você tem que viver, é que você tem que viver. Mano é, que hiam Mas céu, seu Allah está, como te viro dos anos, o meu Deus tá 2016, que é tuas muito antes, num mundo quanto ao menos, Amém. eu sou uma estraela eu sou eu mas Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se eu estou vendo que estava passando. Eu não sei se eu estou vendo. Eu não sei se eu estou vendo. Eu vou me mostrar. Mas não pode ser nada mas... Não sei por que eu. Se eu não sei se eu tenho vontade de passar. Eu não sei não. Eu vou estudar isso para mim. Eu vou passar para mim. Eu vou passar para mim. e, é uma própria é um villar um meia é de uma questão que eu sou a minha exardinha eu vi a garante, jogando em garam é uma maneira boa até que eu sou herde um homem daqueles a privilígia daqueles a sacriagem é aquele a pessoa, homem sa Gonzaga que isso é, não é? Não é? Não é? Não é? 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é uma pessoa que não pode jogar, mas não pode ter Whalcó, não pode ter uma saída Eu posso fazer uma coisa que está acontecendo Eu posso fazer ela Eu posso fazer uma coisa que está me arrumada Eu não vou fazer uma coisa que eu não vou fazer Mas eu ia dizer Mas eu não vou fazer Não vou fazer minha mulher Eu sou, eu sou Vai ser mais Eu não vou fazer uma coisa que eu não vou fazer Aisar, eu vou falar com quem tem o meu, eu sei o que eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu vou me dar uma coisa. Eu vou me dar uma coisa, eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto, eu vou te dar um minuto. Você não vai me dar um minuto. E se eu sou eu, eu vou te dar um minuto. Legenda Adriana Zanotto